Olá, o Memória Esporte Clube segue com a missão de unir dois temas genuinamente brasileiros, Música e Futebol. No programa de hoje, a nossa seleção de craques dos palcos vai receber uma entrevista com um grupo cênico-musical que começou a trajetória artística com apresentações teatrais no fim dos anos 90, mais precisamente em 1997, e decolou de vez após o Carnaval Pernambucano de 1999. Misturando teatro, música, poesia e ritmos afro-indígenas, o Cordel do Fogo Encantado conquistou o reconhecimento de milhares de fãs por todo o país. No ano de 2003, essa rapaziada talentosa bateu um papo com a gente, papo que teve como tema, claro, o esporte número um do nosso país, o futebol. O som que vem, quem me beberá O Cordel do Fogo Encantado era o nome de um espetáculo, que começou numa cidade do interior de Pernambuco, A cidade chama-se Arco Verde, ela é a primeira cidade do sertão na divisão geográfica. Então, começou como um espetáculo de teatro, embora já tivesse microfones e tal, mas a ideia era teatral, era uma ideia cênica. Só em 99, isso em 97, foi quando em 99, que a gente foi para Recife, o nome do espetáculo virou o nome do grupo, Que hoje é o Cordel do Fogo Encantado. Eu vou casar com uma saudade Uma madrugada fria Nós já tínhamos a ideia da música de origem africana, religiosa, que nós já trazíamos essa musicalidade no Cordel, em Arco Verde. Mas não tínhamos realmente as pessoas de dentro da onda, do negócio, da espiritualidade, da parada. Dois ogãs do terreiro se incorporaram ao som da banda e trouxeram de lá, do que eles aprenderam, A musicalidade que a gente também estava querendo utilizar e experimentar no som da banda. Sou um palhaço do circo sem futuro Um sorriso pintado a noite inteira Quem que é o palhaço no futebol? Pejorativamente falando, a torcida quando está num estado que cabe 70 mil pessoas, está lotadíssimo, o que ocorre muito no nosso estado, E aparece no placar a renda, 35 mil pagantes. Então, todos ficam com a cara de palhaço Covarde, vil, bandoleira, mãe perversa e carniceira, cria seus filhos e come Ainda digo mais, os zagueiros que sofreram na mão de Garrincha, de Pelé, e os artilheiros que, vendo o gol feito, dançaram nas mãos de Birigui, que também são palhaços. O zagueiro é o grande goleirão do Santa Cruz aí E falando de futebol, sou Santa Cruz Eu sou do Santa, na derrota ou vitória Sou Santa Cruz, meu passado é de glória Sou tricolor, branco, preto e vermelho É a cor que me veste Eu sou do Santa, o terror do Nordeste O mesmo movimento pelo Nauta que ele surgiu quando eu fui morar em Cavaleiro, que é um bairro de uma cidade que é a região metropolitana do Recife, Jaboatão, né? E chegava final de semana, a gente descia pra estação de metrô, onde o pessoal se unia, e aí existia aqueles ônibus cheio de torcedores do Nautica Eu fiquei olhando aqui, eu quando criança observava aquilo, e ficava fantasiado assim Quando vai ter jogo do Santa Cruz, o morro desce inteiro, assim É a maior torcida, embora a do esporte faz mais zoada, porque é a que tem mais carro e tal Então eles buzinam muito, enganam, tá entendendo? Esporte! 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 Você disse que não tem o time definido, mas já foi no estádio Já? Ah, foi muito pequeno, foi meu pai que me levou Eu não imaginei quantos anos eu tinha E ele e meu pai é o Santa Cruz, então eu tive que ficar com ele lá na torcida do Santa Mas é que eu nunca fui fanático a jogo, não É aquela coisa de estar na televisão, ir para o estádio, ter camisa Eu nunca tive camisa de time Até inclusive quando a gente joga lá no morro, uma vez por ano Que é justamente pelado entre os amigos, que é santa contra o esporte, eu pego camisa emprestada Se você tivesse que escolher um esportista, quem seria esse esportista? Pode ser do futebol, pode ser de fãs de futebol Ou por razões pessoais, ou porque ele fez alguma coisa de marco O meu maior ídolo é Rivaldo É Rivaldo porque eu compreendo de onde ele vem, sei das dificuldades que ele passou E acho que ele consegue separar muito bem essa questão do que ele é no campo e o que ele é fora do campo Você não vê notícias de Rivaldo, uma pessoa muito discreta nesse sentido Porque no futebol é o que ele tem para aplicar, o que ele tem para deixar na história E ele faz isso com muita competência Eu lembro que quando era criança, meu pai costumava me chamar de Emerson Leão E ele chamava e ele sempre falava que quando via jogo, o cara fazia um chute a gol Nem que o cara marcasse o gol, mas ele sempre estava com a mão próxima E é aquele período de futebol arte do Brasil Então Emerson Leão, eu quando vejo imagens antigas, eu fico admirado com o bom desempenho dele Eu vou cantar pra saudade, descer na minha cabeça Eu tenho um que é um goleiro, ele é um goleiro que foi um grande goleiro para a seleção brasileira O nome dele era Tafarel, grande goleiro ali, gente boa Gostava de ver ele fazendo as defesas para a seleção Foi um cara que fez o nome dele como goleiro no futebol brasileiro Inclusive uma tia minha, ela faleceu, que o nome, ela não chamava ele de Tafarel Ela chamava, vai Rafael, era o nome de Rafa Depois de um bocado de cana, já tremendo assim, já doida já E sai, vai Tafarel, vai ela assim, vai Tafarel, sai que é tua Rafael, ei E a barra pulando Qual que vocês acham que é a trilha sonora do futebol? Tanto Pernambuco tem futebol, como tem música, tem ritmo Então, se fosse fazer uma mistura, a gente tentaria misturar maracatu, ciranda, coco, cabroquinho, frevo Então, chachado, samba, então seria uma mistura muito... Se fosse falar de todos os times, para cada time a gente colocava um ritmo, aí vai ver, dava certo Tem times que eu acho que é valsa Tem outros, como o Santa, que eu acho que é radicore, assim, um negócio potente Como é difícil, né, torcer por um time que... Que... Que sempre tem uma dificuldade muito grande de estar figurando entre os melhores do país Mas, eu acho que esse amor depende disso O amor não é pela vitória, o amor não é pelas conquistas O amor é uma coisa mais profunda ainda É pelo clube, pelas pessoas que fazem parte dela Pela história daquele clube, pelo local Pelas histórias que também você herdou do seu pai, dos seus avós Então, eu acho que esse amor é mais profundo O espetáculo não pode parar Roberto Menescal foi um dos criadores da Bossa Nova Cantor, compositor, instrumentista e produtor musical Muito respeitado e reconhecido Esse craque já ganhou um Grammy Latino Capixaba chegou ao Rio de Janeiro muito jovem E entrou na música por influência da família Em 2006, ele concedeu uma entrevista para a TV Cultura E contou detalhes de uma história muito curiosa Como ele conseguiu juntar o Rei Pelé Depois de um jogo entre Brasil e Paraguai E a cantora Elis Regina Isso para gravar a música Vexamão Um hit que pegou na Copa de 70 Acompanhem as boas histórias desse flamenguista Bom de papo e de música, então, nem se fala Poucos homens podem se orgulhar de dizer que participaram da criação De momentos especiais da música e também do futebol Roberto Menescal esteve entre os criadores e está até hoje da Bossa Nova Também foi um dos poucos homens que marcou o Rei Pelé Não foi isso, Menescal? Se você quiser marcar, eu corri aquele maracanão do lado dele Quase morri, botei uma palma de língua para fora Porque eu queria gravar com o Elias e Pelé Queria dar um furo assim na Copa de 70 E ensaiamos uma coisinha, uma música dele e tal Duas músicas dele E ele falou, mas hoje eu tenho um jogo de Paraguai Que é um jogo de classificação E eu chamando ele para gravar Mas ele perdeu a voz Porque o jogo foi barrado pesado Ele comandando, aquela coisa toda Mas consegui levar ele lá para a Copacabana Na casa do amigo meu, que a gente gravou E aí foi tomando um limãozinho, um limãozinho Depois um limãozinho com a cachaçinha de leve E acabou ele gravando com a Elis E no dia seguinte, então, no estúdio Ajeitei as coisas e a gente deu esse furo bacana Me pegaram de surpresa Me pegaram de surpresa Me pegaram de surpresa Me fizeram eu cantar Por que o Flamengo? Não sei, porque eu desde garoto gostava do Flamengo Gostava das cores Mesmo hoje eu sou Flamengo Apesar de tudo, eu sou Flamengo Os brasileiros são muito apreciados pelo talento com a música E pelo talento com o futebol O que você acha que a gente tem de diferente? Que faz essa diferença? Tem esse temperinho aí? Acho que a gente tem um swing diferente mesmo, sabe? O futebol europeu até está pegando Mas me lembro o futebol europeu Quando apareceu um garrincha lá Então dizia assim, saia todo mundo para lá E às vezes brincaram, deram uma poça Hoje os caras já tem um certo swing também Mas continua, acho que Quer dizer, você vê hoje o pessoal já dando pedaladinha lá Mas quando chega um Ronaldinho desse E acaba com o baile Tem um jogo inesquecível? De repente que você viu em casa Ou estava no estádio no dia Alguma coisa que te marcou? Teve um jogo Eu sou ruim de guardar datas, essa coisa Mas teve um jogo de Holanda Com a Alemanha E foi guerra Aquilo não era jogo Aquilo era uma guerra Nunca vi tanta raça Foi o jogo que mais me empolgou na vida Você mentiu, fez o futebol com música Que veio na sua cabeça? Gozado de mim vem uma música Que eu não sei direito ela toda Mas vem uma música do Chico Buar Que é o Bom Tempo Um passarinho Me contou Que vai fazer Bom Tempo Satisfeito Alegria Batendo no peito Ratinho Contando Direito A vitória Do meu tricô Vou que vou Que grande história essa Encontada agora pelo Menescal A respeito do Rei Pelé E Elis Regina Bom, o Memória Esporte Clube de hoje Faz um rápido intervalo E volta já já No próximo bloco Um quinteto musical Criado no Recife E uma dupla de respeito O músico Zezo Ribeiro E o cantor e compositor Chico César Também vão entrar nessa prosa boa Sobre o jogo de bola Até já Estamos de volta com o Memória Esporte Clube Você sabe, no meio do futebol é muito comum a gente ouvir a expressão Este aí veste a camisa E o grupo que vamos mostrar agora Veste como poucos a camisa da música nordestina brasileira Estamos falando do quinteto violado Donos de uma discografia repleta de tradição e regionalismo O grupo é detentor de diversos prêmios E já foi considerado o melhor conjunto instrumental do Brasil Nesta entrevista, gravada em 2002, pouco antes da Copa do Mundo O grupo estava confiante no Hexa E disse que o gênero musical que mais se aproxima do futebol é o frevo Será? Acompanhe agora esse divertido papo e tire as próprias conclusões Eu sou Roberto Medeiros Toco percussão no quinteto E meu time do coração é o Leandro Esporte, esporte, esporte Eu sou o Ciano Toco flauta no quinteto E torço pelo Nauta Eu sou o Dudu Toco teclado no quinteto violado Já torci muito pelo esporte, pelo Santa Cruz Hoje tenho uma grande esperança pela seleção brasileira Todos juntos vamos Pra frente Brasil Brasil Salve a seleção Eu sou o Toninho Alves Toco contrabaixo E eu sou rubro negro Agora o rubro negro real O de Recife Eu sou o Mameluco Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o Leão do Norte Eu sou o Mameluco Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o Leão do Norte Eu sou o Marcelo Mello Um dos fundadores do quinteto violado E o meu time de paixão é o Leão da Ilha do Retiro Pois é, e essa música está no disco Visão Futurística do Passado Que é o disco que a gente fez em homenagem aos 30 anos do quinteto violado Durante esses 30 anos, algumas coisas que nós fizemos faziam referência ao futebol Acho que a gente poderia lembrar até o Jacques do Pandeiro Lá no mar Vi dois siris jogando bola Lá no mar Eu vi dois siris bola jogar Foi lá no mar Vi dois siris jogando bola Lá no mar Eu vi dois siris bola jogar Lá no mar E vocês gravaram também outros compositores que gostam e cantaram o futebol O caso do Lenine, do já falecido Capiba Isso, Capiba fez Fez a cobrinha, né? A cobrinha quando entra no gramado Fico todo arrepiado, cheio de satisfação Eu sou Santa Cruz Eu sou não Sou esporte Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória Capiba fez o hino pro Santa Cruz Claro E você que se diz esporte Recife, você fez uma música também pro Santa Cruz Fez uma homenagem, não pode negar Mas não foi um momento assim, né? Fez uma homenagem, a Santa Cruz merecia E três são as cores do meu fluido Santa Cruz Trampo, vermelho e preto Sou tricolor Sou Santa Cruz O mais querido tricolor do aguda Essa música que você fez pro Santa Cruz Ela foi editada num CD promocional Que foi distribuído aos torcedores lá Pelo Jornal do Comércio Vocês foram para três discos Um pra cada clube, dos principais clubes do Recife Isso E isso mostra que vocês têm realmente no futebol Uma importante fonte de inspiração também, né? Inclusive na torcida, né? Claro A torcida do Náutico canta o hino do Náutico de uma forma muito bonita É o timbu coroado, né? Timbu é aquele ratão Grandão, bonito É, que tem, que simboliza o Náutico Que o leão chegue O Náutico é um timbu, né? Que é um ratão O nosso bloco é mesmo empresário É o timbu, é o timbu coroado O Santa Cruz é uma cobra O leão é o esporte, né? Como o Roberto disse, ele sou o leão Aliás, falando nisso, tem o leão do norte É que podia cantar o leão do norte Pois é O leão do norte também é uma homenagem ao Vavá Aquele lendário jogador brasileiro, né? Vavá, grande centroavante, né? De 58, fez tudo Foi, fez tudo Pernambucano, claro Jogou aqui pelo Palmeiras Jogou também em 62 Pelo Vasco, muito tempo Muito tempo Vavá, o peito de aço, torcida brasileira É um centroavante nato, né? Aquela coisa de ir buscar e de entrar no gol com a bola E daí a história juntava com o Pernambuco, o leão do norte Eu sou uma meluca Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Eu sou uma meluca Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Tem pernambucano craque hoje? Tem, tem sim Rivaldo, né? Rivaldo, né? Rivaldo, não precisa ir muito longe É o nosso leão do norte, né? Nosso leãozão lá Foi Santa Cruz, né? Veio pro Mogi, aquela história Vocês acham que ele se recupera a ponto de brilhar na Copa? Olha, eu acho até que ele recupera Mas eu acho que a seleção precisa de muito mais E posso dizer o seguinte Que a fábrica que fazia Garrincha Que fazia Pelé Que fazia Gesso Tostão Fechou Então a gente tem que trabalhar com o que tem aqui agora Que é um outro conceito de futebol Na realidade, eu acho que o futebol é mais hoje uma coisa solidária Tá aí o brasiliense, né? Que não tem nenhuma estrela E, no entanto, tá mostrando que futebol é isso É coletivo É uma coisa muito maior do que Ronaldinho Você não pode viver dos Ronaldinhos nem de Rivaldo só, né? Eu acho que a seleção tem um ponto fraquíssimo na defesa Há muita necessidade de conjunto E eu acho que o meio de campo tá meio embolado O frevo é a música do futebol? É, eu acho que sim Tanto que tá aí, desde 70, né? Não, 70 foi o grande marco, né? Tanto de seleção como de música Pra Frente Brasil Pra Frente Brasil era um frevo Do Miguel Gustavo, que era maravilhoso E hoje, inclusive, eu vi outro dia aí na televisão Um comercial que busca novamente a música do Miguel Gustavo Com outra letra, porque ninguém fez outra igual O meu palpite é Brasil Eu queria a França de novo Otimismo, Brasil na cabeça Eu acho que o Brasil tem chance Porque ele tá com muita vontade E o povo brasileiro tá precisando muito Eu acho que vai dar a Argentina Brasil na cabeça, não tem... Tem pra onde? Pra mim também, Brasil na cabeça Vamos? Todos juntos vamos Pra Frente Brasil Brasil Salve a seleção E na etapa final do nosso Memória Esporte Clube de hoje Uma dupla de sucesso que conversou com a gente Aqui mesmo na TV Cultura em 2004 Durante uma pausa de gravação do programa Ensaio Obra do pra lá de craque Fernando Faro O baixo Nessa conversa O músico Zezo Ribeiro expôs toda a paixão dele pelo Corinthians E com muita nostalgia afirmou ser ela uma herança do pai Já o cantor e compositor paraibano Chico César Que também curte futebol Criou e cantou Vejam só Uma música para o atacante santista Robinho Então, vivendo uma fase extraordinária no time paulista Vamos ver ou rever essa grande entrevista Uma das tantas que descansam aqui no nosso acervo Morei 27 anos na Casa Verde Aí o coração alvinegro do Parque São Jorge É uma herança bendita deixada pelo meu pai, o velho Miguel Ribeiro Que pulsa nesse coração até hoje Desde pequeno já me acostumei com essa coisa de ir aos domingos Ir ao Pacaembu, assistir aos jogos do Corinthians naquela época Era uma coisa maravilhosa, né? O Pacaembu sempre lotado, o Corinthians sempre perdendo Então, estava sempre abarrotado O Chico César Acabei de gravar um disco com ele para o mercado europeu Chamado Brincadeira Com composições minhas e letras dele E vocais dele Tem uma música Ele quer tocar um e eu quero tocar outro, né? Mas tem uma música que eu escrevi As duas de repente, Chico? Eu escrevi a letra para o Robinho Jogador do Santos Porque eu adoro futebol Eu não sou santista Nem nada Mas ver um grande jogador Assim, aparecendo Evoluindo No campo É uma alegria para qualquer um E aí eu fiz essa letra Pensando no Robinho E em todos os grandes jogadores Vamos fazer? Vamos lá Um drible não se dá Quando a fome é de gol Mas o goleador Tem quedas pro balé Eterno amador Diz o samba no pé Boleiro ou pelé Boleiro ou pelé Um anjo em pleno voo E ele vai E ele vai Entorta um aqui O outro beija o chão Perturba a multidão E a cloba grita A gente até se esquece De que lado é A gente agora quer Só vê-lo em evolução E ele vai Vai Vem, destrói Coze em nós Sua pele, sua Vem Que o melhor Sob o sol É sorrir e chorar Vai Tarde cai Na TV É domingo e amanhã Vai Vem Faz o gol Pousa o voo Só pra recomeçar E ele vai O Memória Esporte Clube Se despede Lembrando que esta temporada É um tributo A velha tabelinha Entre futebol e música Tabelinha clássica Que tem a cara Da nossa gente Da nossa cultura Em outras palavras Uma temporada Só com craques Na jogada Muito obrigado Pela companhia Juízo Torcida brasileira Aquele abraço O Memória Esporte Clube Legenda Adriana Zanotto